Cachorro? Não, acho aqui um gatinho. Cachorro, eu acho. Quê? Eu prefiro muito mais gato. Espera, ou só se for um cachorro grande. O panda com toda certeza não merecia isso. Tudo começou quando levantaram a hipótese do qual era o melhor entre o cachorro e o gato, esquecendo totalmente de acrescentar o panda nessa história, o que acabou deixando o coitadinho muito triste. Cachorro. Salmão. A resposta é obviamente panda, querem que eu mate vocês, ah! Todo mundo aqui me odeia, não é verdade? É, é que só tinha duas opções.